Governo do Rio Grande do Sul estima queda de quase R$ 1,00 bi na arrecadação caso regra do ICMS sobre os combustíveis estivesse valendo. Projeção da Secretaria da Fazenda levou em consideração período entre janeiro e setembro de 2021. Para representante de revendas, cálculo proposto e aprovado na quarta, 13, pela Câmara dos Deputados, trará reflexos positivos para o consumidor, setor fala em estabilidade. Assista agora em Últimas Notícias. A Secretaria Estadual da Fazenda, Cefaz, aponta que, de janeiro a setembro de 2021, o Rio Grande do Sul perderia R$ 980 milhões na arrecadação se estivessem valendo as novas regras do ICMS. Na quarta-feira, 13, a Câmara dos Deputados aprovou, projeto que muda o cálculo da tributação sobre os combustíveis, tendo como base o preço médio do produto nos dois anos anteriores. Em comunicado divulgado pela Cefaz, o governador Eduardo Leite, PSDB, afirma que a medida pode refletir na prestação de serviços públicos impactados com a queda na arrecadação. As mudanças não podem ser feitas abrindo precedentes perigosos, que vão acabar gerando problemas para a população, na medida em que, se os governos colapsarem a sua capacidade de sustentar as suas atividades, os serviços públicos acabam se deteriorando também, diz. De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, apoiador do texto, a mudança permitirá a redução do preço da gasolina em 8%, do etanol, em 7%, e do diesel, em 3,7%. A estimativa das perdas foi feita após análise da receita estadual. O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, lembra que 25% do ICMS é destinado aos municípios que também perderiam recursos com a aprovação do projeto. Consideramos importante que propostas sejam apresentadas e discutidas nacionalmente, mas reiteramos que essa deve ser uma solução global sobre os tributos, em uma reforma tributária, e não encaminhadas apenas para estados e municípios, afirma. O projeto agora segue para o Senado. Atualmente, o ICMS aplicado nos combustíveis tem como referência o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos 15 dias anteriores em cada estado. Ou seja, a cada 15 dias, a base de cálculo muda e passa a incluir a oscilação recente no preço. No Rio Grande do Sul, a taxa atual do imposto é de 30%. A alíquota vale desde 2016, sendo renovada em 2018 e 2020. No entanto, a partir de 2002, o ICMS passará a ser de 25% para os combustíveis. Ao ampliar o período de referência para dois anos, os defensores da medida afirmam que seria possível reduzir a volatilidade nos preços cobrados nos postos. Essa é a avaliação do presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul, Sul Petro, João Carlos da Láqua. O dirigente afirma que a nova política pode conferir mais estabilidade e beneficiar o consumidor. Veja vídeo acima. Abre aspas. Esta pauta encabeçada pela Câmara poderá ter reflexos positivos, na sequência, aos preços ao consumidor. Poderá, especificamente, trazer mais estabilidade e previsibilidade nos preços. Fecha aspas. Avalia. Ao G1, da Láqua ressalva que, ainda assim, o valor dos combustíveis seguirá influenciado pela variação do petróleo e do câmbio. O economista Odamir Marqueti, professor da Escola de Negócios da PUCRS, também aponta para a pressão do mercado internacional sobre o Brasil. A Petrobras vai continuar aumentando os preços dos combustíveis, se os preços internacionais continuarem aumentando. Já existem contas em que a defasagem do preço da gasolina no mercado doméstico é em torno de 20% do mercado internacional. Então, nós podemos esperar mais aumentos da gasolina nos próximos meses, sustenta. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.